A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passione, nosso volo tcheco É iluminato, se ama o solo, até Paixão, a primeira vista Sentimento arrisca, morre pra viver Paixão, é minha tortura É loucura e cura Minha guerra e paz Paixão, meu certo e errado Seguem bem casados, parecem e vai Paixão, indomável coração Paixão, porque canto essa canção Paixão, ela é nossa saga Leve-nos a folga Leve-nos a salve e nos apaga Nunca vai mudar Paixão, paixão Leve-nos a salve e nos apaga